Representa uma união, uma comunhão, uma harmonia entre pessoas. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Nós vamos falar sobre o que Paulo nos ensina, aprender o que Paulo nos ensina no capítulo 4 de Efésios. Do versículo 1 até o versículo de número 6. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6. Diz assim. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa animidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A unidade em meio à diversidade. Como manter uma unidade e uma comunhão no meio de, ou entre tantas pessoas diferentes? Cada um tem um contexto social, cada um tem um contexto educacional. São coisas diferentes, são realidades diferentes. Já é difícil marido e mulher, quando casam ali, estão namorando, depois casam duas pessoas totalmente diferentes, vivendo dentro de casa. Duas só pessoas já é difícil. Que dirá todos nós, como o corpo do Senhor, vivermos dessa maneira, em harmonia? Com certeza, meus irmãos, não é fácil. Mas esse é o desafio, o grande desafio de uma igreja. Viver em harmonia, viver em unidade. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, foi para isso que Jesus nos comprou, para sermos uma família de verdade. Até agora, Paulo falou do que Deus fez por nós e em nós, formando assim uma nova sociedade. Diferente do mundo, nós, igreja, precisamos ser diferentes. Então, ele fez isso desde antes da fundação do mundo. Paulo, então, nos diz o que Deus fez desde a fundação do mundo, até agora, que nos fez uma família, um corpo. Agora, Paulo vai começar a falar sobre o que nós, como membros dessa nova sociedade, agora desta família, desse corpo, o que nós devemos fazer. Então, preste atenção. Até agora, Paulo falou do que Deus fez em nós, por meio de nós e por nós. Agora, ele vai falar do que nós devemos fazer, uma vez que Deus fez todo esse trabalho. Como é que nós devemos viver? Como que nós devemos viver? Então, o que devemos fazer para preservar a unidade do corpo de Cristo? Qual o fundamento desta unidade e a razão pela qual nós devemos preservá-la? É disso que eu quero tratar com vocês nessa noite. Primeiramente, é preciso entender o versículo 1. Olha só. O versículo 1 diz. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, Paulo estava preso, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Qual que é a nossa vocação? De todo cristão. É claro que a gente tem vocações diferentes no mundo. A questão de trabalho. Uns foram chamados para um tipo de trabalho, outros para outros. Outros foram chamados para casamento. Tem quem não foi chamado para casamento. Isso tudo é vocação. Mas existe uma vocação que é para todos nós. Para todos nós. que dizemos que temos fé em Cristo Jesus. Esta vocação é sermos cristãos. E cristão significa ser imitador de Cristo Jesus. Então, esta é a vocação que nenhum de nós podemos fugir. E hoje a gente vai falar de algumas coisas que eu sei que muitas pessoas pensam da seguinte forma. Ah, eu não consigo fazer isso porque eu sou desse jeito e eu não mudo. E eu já falei isso aqui para a igreja algumas vezes. Quando eu vou falar sobre o que nós precisamos ser, eu sempre repito isso. Nós não fomos chamados para ser quem nós somos. Nós fomos chamados para ser como Cristo é. Não como eu sou. Se eu não estou disposto a mudar, se eu não estou disposto a despir a roupa velha, o velho homem e me vestir de um novo homem, eu preciso me questionar. Será que eu sou cristão de verdade? Então, esse argumento de que ah, eu sou assim mesmo, não cola. A nossa vocação é para ser igual a Cristo Jesus. Agora, não se desespere. Porque lá no final do texto, no final do versículo, nós vimos que há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O Deus que está em você, Ele é poderoso para mudar quem você é. O Deus que está em mim é poderoso para mudar quem eu sou e nos fazer parecido com Cristo Jesus. Mas então, a vocação que nós fomos chamados é essa. É essa. E como é que nós precisamos andar nesta vocação? Então, Paulo vai nos ensinar como viver de maneira digna dessa vocação. Primeira coisa, humildade. Está aí no texto, ele diz, nós precisamos ser humildes. Humildes. E meus irmãos, humildade não é estilo de vida simples. A gente não pode confundir. Às vezes tem um irmãozinho que é bem simples, ganha um salário mínimo, anda simplesinho, e a gente fala, nossa, o irmão é tão humilde. Humildade não tem a ver com poder aquisitivo. Humildade também não tem a ver com timidez. Eu me lembro de uma vez que tinha um irmão que os outros falavam, ele seria o mais humilde da igreja. Porque ele entrava ali na igreja quietinho, ele ia embora quietinho. Pensa no homem ignorante. Quem trabalhava com ele sabia disso, quem morava com ele sabia disso, mas na igreja, quando ele chegava e saia, todo mundo achava que não é timidez. Não é aceitar tudo também. Ah, tudo que fala para o irmãozinho, não, está bom. Humildade não é isso. Ser humilde é não pensar em si, irmãos, mais do que convém. Preste atenção. Humildade é não pensar em si mais do que convém. Humildade não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Nós precisamos entender que o humilde, ele tem exatamente noção de quem ele é. Ele nem se diminui e nem se exalta. E agindo assim, ele age da maneira correta. Não fazer-se pequeno quando é realmente grande, mas pensar de si e com moderação. O humilde faz isso. Ele não se acha demais e ele não se acha de menos. O exemplo disso é o próprio Cristo. Em Filipenses, capítulo 2, nós vamos ver Paulo dizendo assim, olha, imitem Cristo Jesus. Ele era Deus. Ele continua assim, nunca deixou de ser, mas como Deus, ele não agiu como tal aqui na terra. Jesus não providenciou os seus meios de sobrevivência aqui na terra. Ele confiou a sua vida ao Pai e por meio do Espírito Santo isso aconteceu. Quando os outros falavam mal dele, ele não abria a boca para revidar. Foi assim que Cristo agiu. Então, nós temos que ter o mesmo sentimento. Ele, sendo Deus, não usurpou ser como Deus. Ele se tornou servo, ele foi obediente. Lembra de João 13, quando Jesus chama os discípulos ali e lava os pés dos discípulos? Pedro viu aquele negócio e falou assim, rapaz, de jeito nenhum, você não vai lavar meus pés não. O que é isso? O senhor é um mestre lavando meus pés? Jesus fala, Pedro, você não aprende mesmo, eu preciso lavar os seus pés, eu preciso fazer isso. Se eu não fizesse, você não tem parte comigo. E Pedro fala, lava o corpo inteiro, senhor. Meu Deus, não aprendeu de novo. Pedro, você já está lavado, eu só preciso te dar aqui um exemplo de mestre para te ensinar. E aí, Pedro aceita. E Jesus lava todos os pés de todos os seus discípulos. E diz, eu sou mestre, mas eu estou servindo vocês, e estou dando o exemplo. Irmãos, eu gosto muito desse texto, sabe por quê? Geralmente, algo nos passa despercebidos ali. Jesus estava lavando os pés dos seus discípulos. Talvez a gente pense assim, ah, Pedro era custoso, mas Pedro era Pedro. Ah, tinha Mateus lá, tinha João, discípulo amado de Jesus, mas também tinha Judas, meus irmãos. E Jesus sabia que Judas o trairia em breve. Mas Jesus vai lá e lava os pés de Judas. Humildade é isso, meus irmãos. A gente precisa aprender a ser humilde. Saber quem nós somos. Não é fácil, mas nós precisamos. A outra coisa que nós vemos aí também é mansidão. Nós precisamos ser mansos. A mansidão é a suavidade dos fortes. É o poder sob controle. Isso é ser manso. A pessoa mansa, ela tem uma personalidade forte. Mesmo assim, ela é senhora de si mesma e serva das outras pessoas. Ao invés de reivindicar os seus direitos, como forte que é, ele prefere abrir mão deles. esse é o manso. O manso é aquele forte que se controla. Tem gente que fala assim, eu tenho um pavio curto. Eu me controlo em todas as áreas, mas não mexe comigo, não, que eu tenho um pavio curto. Esse é o exemplo de um contrário de um manso. Não tem domínio de si. O manso tem. O manso, diante de uma situação complicada, em que ele vai partir para cima, ele dá aquela respirada e diz, calma. O nosso Deus é manso para conosco. Imagina se Deus agisse todas as vezes que ele fica bravo com a gente. Então, a gente precisa aprender a ser manso. A respirar mais e a suportar. Olha o que a Bíblia diz dos mansos. Salmo 37, 11. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Isaías 11, versículo 4. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Deus vai agir com equidade para com os mansos. Isaías 29, 19. Os mansos terão regozijo sobre regozijo no Senhor. Mateus, capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os mansos porque herdarão a terra. Herdarão a terra. Irmãos, é só bênção para quem é manso. Quem exercita a mansidão, ele pode ter certeza que Deus vai abençoar demais. Então, mansidão e humildade devem sempre estar juntas. O manso pensa bem pouco em suas reivindicações pessoais, enquanto o humilde pensa bem pouco em seus méritos pessoais. Observa? O manso não pensa tanto naquilo que ele tem direito. Ele abre mão. Ele pode estar certo. Respira. e o humilde não vê os seus méritos e se gaba, mas ele fica tranquilo. Ele sabe quem ele é. Ele não precisa falar de si. Mansidão e humildade. Mas não é só ir. Paulo também vai nos ensinar a ser longânimo. O longânimo é aguentar com paciência. Seria um manso na eternidade. um manso que ele é manso e muito manso. Ele vai até às vezes a gente tem dificuldade de ser longânimo, porque às vezes a gente tolera uma vez, tolera duas, fala assim, pastor, terceiro já não dá mais. Meus irmãos, a palavra nos ensina que um, que Deus, ele é longânimo e o fato de nós existirmos hoje tem a ver com a longanimidade dele, porque ele suporta os nossos pecados. A palavra de Deus nos ensina que ele suportou os pecados do povo do Antigo Testamento e ainda o diabo ficava infernizando. Ah, tá vendo? Tá lá. Apocalipse nos ensina que quando o Senhor Jesus chega à destra de Deus Pai o diabo perde o seu posto de acusação. Parece que era isso que acontecia, o diabo sempre acusando, tá vendo? Lá tem a dívida, ó, tá devendo, você não faz nada, você tá suportando, você tá guardando ele aí no céu, você tá fazendo o quê? Aí quando Cristo chega ele perde o posto, porque Cristo paga pelos nossos pecados. Quando ele entrega o seu Espírito aqui na terra ele diz, Pai, está pago, eu paguei a dívida, acabou. Então a dívida foi paga, né? Agora quem é que vai tentar acusação contra os eleitos de Deus? É isso que Romanos nos ensina. Uma vez que Cristo foi quem morreu pelos nossos pecados. Então agora não há mais acusação, mas eu fico pensando, né? A Bíblia não diz exatamente isso que eu tô falando pra vocês, mas eu imagino isso. O diabo sempre lá, atormentando, porque ele é acusador, né? Uma da característica dele é essa de acusar, sempre acusando, tá vendo, tá vendo? E Deus foi longânimo. Longânimo. O diabo tentou impedir Cristo de ir pra cruz e pagar o preço por nós, mas ele foi, pagou. às vezes o meu irmão, a gente tenta corrigir, Tenta fazer isso, tem um outro irmão que fala assim, você não vai fazer nada? Calma, a gente tá pastoreando tudo. Ah, mas não é crente não. Calma. Calma. Não, mas não faz, não tem jeito, não, já tem. Calma, nós estamos. E às vezes com alguns irmãos, a gente precisa caminhar seis meses, um ano, dois anos, três anos. E eu tenho consciência que muitos, nós vamos ter que caminhar a vida inteira. E foi isso que Deus fez conosco. Isso que Deus fez conosco, foi longânimo. Quando eu digo isso, eu não tô dizendo que não existe disciplina na igreja, a disciplina existe, que não precisa, em alguns casos, declarar que a pessoa não é crente, em alguns casos, precisa. A Bíblia fala sobre isso. A pessoa que é pecadora, sabe que tá no pecado, não se arrepende, não quer mudança de vida, não. O que Paulo nos ensina é entregar pro diabo. O que Mateus registra pra nós, como Jesus ensina, lá em Mateus 18, é que se ele não ouvir ninguém da igreja, considera-o como gentil, o publicano diz, ele não é crente. Em algumas situações vai acontecer isso. Mas quando a pessoa é contumaz, e às vezes a gente erra, 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 e a gente precisa lembrar da longanimidade de Deus. Salmo 103, 8, diz, o Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assás, benigno. Provérbios 14, 29, diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o diânimo precipitado exalta a loucura. o homem iracundo, provérbios 15, 18, o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Olha que benção que é a longanimidade. Eita, maridos e mulheres, humildade, mansidão, longanimidade. pastor, na situação que está lá em casa, não tem jeito não. Tem? O Deus que mora em nós, que habita em nós, Ele nos muda. Mas para isso, a gente precisa abrir mão de ser quem nós somos. Eu preciso dizer, eu não quero mais ser quem eu sou. eu falo para vocês acordarem de manhã, olhar no espelho e dizer, você é meu pior inimigo. Não é? Não ensino isso para vocês? Então, eu vou ensinar outra frase, você chega lá assim e fala, você é meu pior inimigo e eu não quero ser você. Eu vou ser diferente de você. Eu preciso ser diferente do que eu sou. Foi para isso que Jesus me chamou. e nós podemos ser mudados dia após dia. Paulo também vai nos ensinar que nós precisamos fazer isso suportando cada um em amor. Observe aí o que que ele vai nos dizer. Versículo 2, suportando-vos uns aos outros em amor. Preste atenção. Quando a gente lê esse texto, eu me lembro das primeiras interpretações que eu tinha desse suportando em amor. É aquele negócio assim de tolerar, né? Ah, a gente tem que tolerar, né? Fazer o quê? É irmão. E Deus fala que tem que tolerar, suportar. Então, eu suporto. Mas não é nesse sentido que é o suportar. O suportar aqui é de suporte mesmo. É você ser alguém que você possa colocar o outro ali para ser suportado. Seria como alguém que não consegue ficar de pé sozinho e vem um de cá e dá o ombro, vem o outro de lá e também e dois vão caminhando com ele. Essa é a ideia de suportar. De dar suporte em amor. Quando eu sou humilde, eu sei quem eu sou, nem mais nem menos. Quando eu sou manso, eu suspiro. e quando eu sou longânimo, eu estou disposto a caminhar uma légua, duas léguas, três léguas, eu consigo suportar o outro por meio do amor. Eu consigo ver a pessoa que erra comigo, que peca comigo, a pessoa que faz mal para mim, eu sou capaz de colocar ela aqui no meu ombro e caminhar com ela e ajudá-la ainda. A mudar para que ela não me fira. A gente é capaz de fazer isso. Suportar o outro, ser suporte para o outro em amor. Se eu conseguir exercer a humildade, a mansidão e a longanimidade. Meus irmãos, é isso que nós como igreja precisamos ser. É isso que Paulo está ensinando a nós para sermos. E é interessante o seguinte, que ele termina o versículo, no versículo 3, ele diz o seguinte, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Agora vocês prestem atenção que eu acho que ele não vai ficar voando, né? Ele fica voando, eu estava vendo os ventos assim, acompanhando ele. Esforçar diligentemente para preservar o que ele coloca aí, a unidade no vínculo da paz. Preste atenção, eu vou tentar ser bem simples aqui. se esforçar para você não atrapalhar o negócio. É isso que Paulo está dizendo para nós. A gente esforçar para não atrapalhar. A paz já existe. Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós e o nosso Deus. Paulo já falou isso. que ele fez de dois povos, um só. Ele quebrou a parede de inimizade que estava no meio e nos deu a paz. A paz, ela existe entre nós. A unidade também, porque nós somos corpo de Cristo Jesus. Membros uns dos outros. Então, veja, a paz existe. Se a gente não atrapalhar a paz, ela vai reinar no meio da igreja. Ela vai reinar no nosso lar. Mas sabe o que a gente faz? Se a gente é pecador, atrapalha. Atrapalha o que está perfeito. É isso que a gente faz. Quando eu não sou humilde, quando eu não sou manso, quando eu não quero suportar, quando eu acho que o meu direito é melhor do que o outro, eu quero ser melhor do que o outro. Ah, o outro fez algo comigo aqui e eu não gostei disso, então eu fiquei chateado. Aí, a gente atrapalha a paz. Atrapalha a unidade. Então, Paulo está dizendo o seguinte, gente, se esforcem. Se esforcem para não atrapalhar. É isso que Paulo está dizendo. Irmãos, eu tenho convicção de que a gente vai machucar uns aos outros. Eu falho com vocês direto. Vocês falham uns com os outros, a gente falha uns com os outros. Direto. Mas a gente precisa se esforçar para manter a paz. Então, como é que eu vou me esforçar para manter a paz? Ah, o irmão errou comigo, ao invés de eu ficar chateado com ele, parar de vir na igreja, sair do grupo da igreja, tudo, eu vou lá e converso com ele. Mateus 18. O que que Mateus 18 diz? Se o seu irmão pecar contra ti, vai lá. Conversa com ele. Gente, é o que Jesus ensina para nós, mas a gente não faz isso. A gente não faz isso. Ah, pastor, eu não vou porque se eu for, o fulano não vai aceitar. onde é que está na escritura que essa é uma opção nossa? O que a Bíblia diz é eu vou lá e converso com o irmão. Eu preciso me esforçar para não atrapalhar o negócio. Porque se eu não me esforçar diligentemente, a paz existe, a unidade existe. Eu vou atrapalhar. Eu vou atrapalhar. Tem aquele negócio também, às vezes o irmão pecou, errou contra mim, mas é uma coisa tão irrelevante. Eu vou lá e vou... Ah, olha só, o São Paulo foi campeão em cima do Flamengo, Copa do Brasil, e o senhor me zoou demais. Eu sei que tem muitos flamenguistas aí que ficam tristes com isso. Mas é uma coisa da gente ter que ir lá e tratar com outro. Eu vou tratar com o pastor porque ele me zoou. Não. Tem coisa que a gente precisa também relevar. Mas o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, irmãos, é que o que Paulo nos ensina é gente, ajuda. Ajuda. Se esforcem para manter a paz. Não atrapalha o negócio, não. Então, quando a gente voltar a começar a fazer as nossas pamonhadas lá, vai ter um que vai falar para o outro lá de um jeito que o outro não gosta. vai lá e fala assim, ó, no final nós vamos comer uma pamonha junto. Abre a pamonha, lá nós vamos comer e vocês vão conversar, vão se abraçar e tudo. Viu que nós cantamos hoje sobre unidade, sobre amor? Viu isso? nós cantamos sobre isso. Quando nós fomos cantar, quando nós fomos cantar corpo e família, o que eu disse no início? Que essa não é uma realidade presente, de fato, como um todo na nossa vida. Existe falsidade no nosso meio. A gente sabe que existe, é um pecado, somos pecadores. Mas a gente precisa caminhar para que não haja. porque, veja bem, a nossa caminhada aqui, ela não termina aqui. Ela termina na glória. E quando nós estivermos na glória, não vai haver falsidade. Então a gente precisa, agora, caminhar como uma família, buscando não haver falsidade. Nós vamos conseguir, olha, eu acho difícil, mas a gente tem que se esforçar. É isso que Paulo está dizendo. Vai chegar um dia que nós seremos essa família sem falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Isso vai chegar. Mas agora, eu preciso me esforçar para isso. Me esforçar para isso. Pastor, tem muitas coisas que eu não sei como tratar. Me chama. Eu te ajudo. Quantas vezes já foi necessário do pastor sentar com dois irmãos e tentar mostrar para eles os erros, a questão de perdão. Precisa ser assim. Ah, pastor, o senhor também é pecador, o senhor também é erro. Inclusive, eu posso errar na hora de reconciliar irmãos. Mas veja bem, que nada disso pode ser desculpa para a gente não se esforçar para manter o vínculo da paz. Então, a gente precisa se esforçar. Irmãos, Paulo, então, nos ensina a o que fazer. Ele disse o que Jesus fez por nós. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos adotados. Ele fez isso por meio do sangue de Cristo derramado na cruz. Deu a nós o Espírito Santo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Nos chamou para as boas obras que ele já preparou para a gente. A gente precisa andar nessas obras. Nós somos recriados em Cristo Jesus. Estávamos distantes dele. Ele nos aproximou por meio de Cristo Jesus. Agora nós somos povo de Deus, família dele. Isso ele fez por nós. E agora Paulo diz o seguinte, agora, família, faz isso. Seja humilde, seja manso, seja longânimo. Para que vocês possam suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, vocês suportem uns dos outros. E pelo amor de Deus, se esforcem para manter essa paz. É isso que Paulo está dizendo. Esses são os três versículos. E por último, nós vamos ver aqui, de maneira que nós já vimos, o que eu vou falar agora para vocês, nós já falamos anteriormente, vamos passar rapidamente por isso, mas agora Paulo vai dizer, o fundamento dessa unidade e a razão pela qual nós devemos preservar essa unidade, a razão está aí, gente. ele diz que há um só corpo. Nós somos um só corpo. Isso é um fundamento para a gente manter a paz entre nós. Quando um irmão fica machucado, fica chateado, ele pode até pensar que a igreja não sofre com ele, mas sofre. Sabe por que sofre? Nós somos de um mesmo corpo. Ah, mas é o irmãozinho lá que mais humilde, usa a expressão errada no humilde, é o irmãozinho mais simples, o irmãozinho mais coisa, ninguém presta atenção nele, não. É o dedinho mindinho na igreja. Experimenta sentar o dedinho mindinho na quina aqui da pilastra, para ver se o corpo não vai sentir. Ou então, experimenta cortar o dedo mindinho e aproveita e corta mais um para você ver se você vai conseguir se equilibrar como nós conseguimos nos equilibrar agora. Irmãos, todos nós temos o mesmo valor diante de Deus e todos nós quando um está sofrendo o resto sofre. Nós somos um só corpo. Outra razão, um só Espírito. O Espírito que habita em vocês habita em mim habita em nós, habita na igreja. A igreja é a habitação do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Não é aquele esquema assim de que nós somos vários templos, não. É um templinho aqui, outro templinho ali, outro templo ali. Não. O Espírito habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. Nós formamos o templo do Espírito. É como se nós fôssemos pedras. Somos pedras vivas que formam o templo do Espírito Santo. Então, o Espírito habita em nós. Nós precisamos manter a paz. Há uma só esperança. Nós estamos caminhando para o mesmo lugar. Pensa só. Pensa só. Aqui na Terra, eu e o Gabriel discutimos o tempo inteiro. Não sabe. Eu já não gosto mais do Gabriel. O Gabriel já não gosta mais de mim. A gente vem para a igreja achando ruim que vai encontrar um com o outro. Aí o Gabriel fala, vou sentar lá ver esse pastor pregar. Aí o dia que o Gabriel está cantando, rapaz, esse menino não podia estar cantando. Eu já me mati esse menino aí. Rapaz, a gente fica brigando aqui o tempo inteiro. Morre nós dois. Aí vai encontrar lá no céu. Lembra que lá não tem pecado, então não vai ter. Eu vou amá-lo. Ô, Gabriel. Aí nós vamos olhar assim, rapaz, nós era besta, né? Nós podia ter vivido desse jeito lá na Terra. Nós já podia estar vivendo assim lá na Terra, mas a gente não viveu assim. Por que a gente não viveu? Por causa do meu orgulho, da minha ignorância, do orgulho do Gabriel, da ignorância dele, da falta de humildade nossa por não ser manso. Foi por isso. Entende, gente? A nossa esperança é a mesma, nós estamos no mesmo lugar, a gente vai se amar. O que não permite a gente viver isso aqui na Terra são os nossos pecados. É a gente mesmo. Outra coisa, nós temos um só Senhor. Está tudo aí, o texto mostra para nós, um só Senhor. O seu Senhor é o meu Senhor e esse Senhor manda em nós. Manda ou não manda? Se esse Senhor manda na minha vida como na sua vida, quando Ele manda a gente fazer as coisas, nós precisamos fazer. Há uma só fé, um só batismo, batismo no Espírito Santo. Jesus nos batizou com o Espírito Santo. É Ele quem batiza com o Espírito Santo. Ué, pastor, eu achei que o Espírito Santo era batizado em umas igrejas por aí que batizam. Não. Não tem homem nenhum que batiza com o Espírito Santo. Lembra que João batizava com água e ele falava, depois de mim vai vir aquele que batiza com o Espírito Santo. Quem era? é Jesus. Quem batiza com o Espírito Santo é Jesus. Quando é que Ele faz isso? Eu ensinei para vocês em Efésios. Quando nós cremos nele, nós somos selados. Efésios capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Cremos. Fomos batizados. Um só batismo. Esse batismo sela o corpo. Não adianta um não gostar do outro. Faz parte do mesmo corpo. Não tem jeito. E o final, há um só Deus. Pai de todos. Versículo 5. Versículo 6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Amados irmãos, Paulo começa então aqui a falar o que nós precisamos fazer. E todos os sermões agora para frente vai falar do que nós devemos fazer. eu sei que esse texto aqui já começa difícil da gente colocar em prática. Não é fácil. Mas o texto termina dizendo que Deus age por meio de nós. Ele age em nós. eu sei que nós somos difíceis. Mas não existe impossível para o Deus que habita em nós. Ele transforma as nossas vidas. Ele nos ensina a ser humildes, mansos, longânimos, a suportar uns aos outros em amor. Ele nos ajuda a preservar o vínculo da paz. portanto pode ser difícil mas não saia daqui desanimado meu querido. Porque o Deus que habita em você é um Deus que transforma vidas. O Deus que habita em mim é um Deus que transforma vidas. E ele pode transformar as nossas vidas para a gente viver isso de fato e de verdade. Eu brinco muito de voltar para o tempo para a gente ter esses momentos de comunhões mas isso embora brincadeira vocês não tem noção do desejo que eu tenho disso. da gente sorrir da gente brincar uns com o outro sabe da gente contar as histórias uns para os outros da gente machucar um ao outro também porque é uma boa oportunidade da gente exercer aquilo que Jesus nos ensina o perdão a correção tudo isso faz parte de nós da gente poder ter momentos de pura comunhão de pura puro lazer estarmos juntos isso é muito importante para nós nos edifica o meu desejo é que cada um de nós pense no domingo ou pense no sábado que vai ter pense no domingo que vai ter culto daquela maneira assim meu Deus eu não quero faltar hoje eu quero ver fulano de tal eu quero ver beltrano eu quero abraçar ele eu quero adorar a Deus junto com os meus irmãos eu quero receber desse Deus e nós podemos fazer desse lugar assim ou então no sábado reunião de mulheres as mulheres falam não, eu não posso perder de jeito nenhum os homens nós estamos precisando fazer logo um churrasco que semana que vem sei lá mês que vem vamos começar vamos ter que fazer ou vontade daquele churrasco coisa boa demais sabe aquele desejo da gente querer estar num lugar irmãos eu desejo demais que nós sejamos assim e se nós não estamos assim não estivermos assim pense algo precisa ser mudado em nós porque a paz existe a união existe nós é que atrapalhamos mas vamos pedir rogar a esse Deus maravilhoso que nos ajude porque assim nós não teremos tantos de problemas que nós temos no nosso lar marido e mulher pais e filhos no nosso trabalho patrão e empregado ou colegas de trabalho nós não teremos esses problemas não teremos problemas aqui na igreja como irmãos que nós somos em Cristo Jesus mas nós teremos sempre o desejo de estar uns com os outros para adorar ao Senhor vamos nos colocar de pé e orar a esse Deus Deus grandioso eu quero agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor que nos ajude ó Deus nos dê força para que possamos preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz dá-nos humildade mansidão longa animidade nos ajude a suportar uns aos outros em amor para que a tua igreja seja a igreja seja uma igreja gloriosa aqui neste lugar em todos os lugares da terra ensina os nossos corações é o que nós pedimos ao Senhor e agora irmãos que o amor de Deus o Pai que o amor de Cristo Jesus derramado na cruz que a comunhão do Espírito Santo que habita em cada um de nós seja para todos sempre aqui neste lugar e em todos os lugares espalhados na face da terra amém amém a igreja pode se assentar geralmente